Olha a besteira que esses caras fizeram, tinha uma caixa de marimbondo ali, um caixa de marimbondo E eles tentaram tirar, chamaram os bombeiros civis ali e contaram com a ajuda de outros rapazes E olha o que vai acontecer, todo mundo mexendo lá de boa, vamos tentar tirar Você acha que vai dar certo ou não? Clica aqui no maisinho pra me seguir e confere aí o que eles fizeram meu amigo Olha isso véi, bombeiro correndo pro lado, jogador correndo pro outro Olha isso mano Era muito difícil de dar certo E os caras não pareciam ter expertise ali pra conseguir fazer isso dar certo Comenta aí se você já viu alguma coisa parecida com isso aqui E confere o áudio do que aconteceu, olha isso Tem um ninho de marimbondo, pernelongo, sei lá que porra é essa ali Aí o pessoal tá atirando ali Errou! Olha isso véi! Olha isso véi! E aí o pessoal tá atirando ali E aí o pessoal tá atirando ali E aí o pessoal tá atirando ali E aí o pessoal tá atirando ali